Como dizer que algo é melhor? Um celular, por exemplo, pode ser melhor que o outro por ser mais potente, ou por tirar fotos que nos agradam mais. Ou até mesmo por simplesmente ser mais bonito, ou de ser de uma marca que a gente gosta. Mas pra mim, o principal fator que faz o celular ser melhor do que o outro é o preço. Com os celulares custando mais de 10 mil reais, achar algum que ofereça boas características com preço que, pelo menos, seja pagável, é algo bem difícil. Mas de vez em quando isso acontece. E esse é o caso do Poco F4 GT. Fala galera, meu nome é Felipe Maestá, e hoje eu vou contar pra vocês o porquê eu acho que o Poco F4 GT é o melhor celular topo de linha pra 90% das pessoas em 2022. Pra começar, eu quero falar primeiro pra quem não é esse celular. Em primeiro lugar, como acontece com a maioria dos Xiaomi, esse celular não é pra quem precisa de uma câmera boa. Se você quer uma câmera fantástica, que tira fotos incríveis, como a do S22 ou a do iPhone 13, com certeza esse celular não é pra você. Até hoje, o melhor Xiaomi em relação a câmeras que eu já testei foi o Xiaomi 12, que mesmo assim, não chega nem aos pés da câmera de um S20 FE, por exemplo. A Xiaomi geralmente não acerta muito em câmeras, e aqui não é diferente. Não vale você vir comentar que viu testes por aí da câmera desse celular, e que achou a câmera dele maravilhosa, porque como qualquer teste, e como qualquer celular, se você tirar fotos em ambientes externos e com boa iluminação, a foto vai sim sair agradável. Mas se você tirar fotos em ambientes externos, como a maioria das pessoas vai tirar em ambientes normais, como essa daí que você está vendo, a foto não é assim tão boa pra um celular topo de linha como esse. Principalmente se a gente comparar, por exemplo, com um celular que é até mais barato, como é o caso do S20 FE, como vocês estão vendo aí agora. A câmera dele é sim ok, ela é boa pra maioria das pessoas, mas eu estou falando que se você quer um celular com a melhor câmera possível, esse daqui não é pra você. Beleza, falei da câmera que na minha opinião é um ponto negativo desse celular. Mas e agora? Agora é só sucesso. Pra todo o resto, esse celular é um espetáculo. Primeiro que ele é vendido por R$2.600 no AliExpress no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E até o momento, esse é o celular mais barato com o Snapdragon 8 Gen 1, que é um dos processadores mais potentes do mundo hoje em dia, e que você pode comprar. Além disso, ele tem uma tela incrível, AMOLED de 120 Hz, 8 GB de RAM, leitor de digital, e esses incríveis botões que servem não só pra quem vai jogar, mas também pra qualquer usuário, porque você pode programar esses botões para o que você quiser, como tirar um print, ligar o LED, abrir a câmera, ou muitas outras funções. A ideia desses botões é fantástica, mas é claro, a gente precisa usar muito ainda esse celular pra dizer se eles vão dar problema algum dia ou não. Mas a princípio, esses botões são incríveis e são muito úteis. O PUC-F4 GT é hoje o melhor smartphone do mundo na faixa dos R$2.500 a R$3.000. Simplesmente porque, tirando as suas câmeras, todas as outras características que ele tem são as melhores que existem hoje em dia em um smartphone. A melhor tela, o melhor processador, uma boa tecnologia de carregamento rápido, uma boa tecnologia de resfriamento pra esse processador, e é claro, pra um celular nessa faixa de preço, ele vale muito a pena. Isso aqui não é um review extremamente detalhado, é simples, é prático, é pra você saber pra quem é e pra quem não é. Esse celular não é pra quem precisa da melhor câmera do mundo, mas ele com certeza é pra qualquer outro usuário que procura um celular que vai durar muitos anos, com muita potência, e na faixa de preço dos R$2.600 a R$3.000. Esse celular é simplesmente imbatível. Mas é isso aí, galera. Você tem um PUC-F4 GT? Não tem? Tá pensando em comprar? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Comenta também de qual celular você tá vendo esse vídeo e o que você achou desse vídeo. Concorda com a minha opinião? Não concorda? Eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Valeu pra você que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e falou! Vamos lá.